Abertura Parece uma antiguidade. Ou a cor tivesse o pessoal em traje de época antes de morrer, ou... caramba. Parece um traje de filme de época. Será possível que a corte já opere faz séculos? Tomara que seja o meu bilhete de saída. Abertura 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 Que bom ouvir sua voz de novo. O que aconteceu? Está tudo bem? Eu estou bem. É só que eu não sei nem por onde começar a falar do que ouvi. A gente conversa quando eu voltar. Certo. Até logo, então. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Hum, bom exercício. Tchau. 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 Tomara que você consiga. Capuz vermelho? Então você existe mesmo. Capuz vermelho? Tchau. 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 Já voltou? Atualizamos o quadro. O número de vigilantes aumentou em Gotham. Os telefones e as redes sociais da GCN estão recebendo inúmeros relatos de heróis mascarados, impedindo atividades criminosas pela cidade. Curiosamente, nenhum desses incidentes envolve o Batman, que sumiu de Gotham há um bom tempo. O DPGC avisa que o vigilantismo é crime e que não vai evitar em acusar qualquer justiceiro não autorizado, caso sejam bem. Essa é a GCN. Eu sou a Hunter James, sua voz de confiança em Gotham. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu sempre achei que essa rima era só para fazer as crianças se comportarem, tipo um Papai Noel de Gotham. Quando Bruce começou a investigar a corte, ele se perguntou se era paranoia perseguir um conto de fadas. É quase impossível imaginar que alguém controle Gotham por trás dos panos sem o Batman descobrir. A corte deve ser poderosíssima para ocultar isso por tanto tempo. Para todos os efeitos, todos são parte dela. Uma conspiração. Não sei se Bruce ficaria contente de saber que as suspeitas se confirmaram. Admito que fiquei surpreso quando o Sr. Cobolpote quis ajudar. Eu também. Nunca vi ele tão assustado. Mas depois do Powers Club e do Poço da Morte, eu entendo. Que modo terrível de descobrir que as histórias sobre a corte eram verdadeiras. Mas agora que sabemos, não vão poder mais se esconder. Que modo terrível de descobrir que as histórias sobre a corte eram verdadeiras. Que modo terrível de descobrir que as histórias sobre a corte eram verdadeiras. Que lugar direito de descobrir que as histórias sobre a corte Joanna trouxe ele. descentral starring pela mão de navebird haia de Moria para ser herandidato. Que modo terrível de descobrir que as histórias sobre a corte do Robin henceba serious sobre a corte. Que époque, sim! A corte não tem Nord. A corte não Grayraãs criação entre os anos testesիluarla. Tchau, tchau. 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 Você está bem? O bolso de Lázaro? É só bobeira. Eu estou bem. Não é bobeira. Você morreu. E é completamente normal. Você não está bem. Quer saber? Estou com fome. Vou pedir um Big Belly Burger. Que é o de sempre? Um combo Ultra Belly Bacon saindo. Eu já volto. Tchau. Valeu, Babs. Eu já devia imaginar que o Sr. Frio ia voltar alguma hora. O cara quer sangue, Babs. Viu o caos nos Laboratórios Star? Eu sei, Jason. Vamos achá-lo. Eu prometo.